No Brasil, existem 656 times de futebol profissional. E você conhece quais são os maiores times de cada estado do país? Os melhores times de cada estado do Brasil. Episódio de hoje... Amazonas! A Federação Amazonense de Futebol hoje se configura em 18º lugar das federações do Brasil. Ao contrário dos outros, a partir de agora, as informações do ranking serão do ranking de 2022 da CBF. O Amazonas possui duas vagas na Copa do Brasil, três na Copa Verde e dois na Série D. Em 2022, o Amazonas, o São Raimundo e o Manaus FC vão representar o estado em competições no Brasil, sendo o Manaus na Série C do Brasileirão. A federação surgiu apenas em 1960, apesar do futebol existir desde 1914. Só em 1964 que houve a profissionalização do futebol do estado. Como no Brasil, em geral, o futebol foi iniciado por conta de ingleses, no caso, em Manaus, que vieram ao estado por conta do ciclo da borracha. Eles fundaram o time Manaus Athletic Club e venceram os dois primeiros campeonatos estaduais, em 1914 e 15, mas o clube deixou de ser time de futebol em 1916. O Manaus foi o primeiro, mas quem é o melhor? Relembrando, esses são os critérios usados para definir o maior. Como de praxe, vamos ver outros cinco times em ordem de importância, do menos importante para o mais, que se destacam no cenário estadual. Sul América, fundada em 1932, em Manaus, venceu duas vezes o estadual. Olímpico, fundada em 1938, em Manaus, venceu três vezes o estadual. Penharol do Amazonas, fundada em 1947, em Itacoatiara, venceu três vezes o Bariazão e está na posição 130 do ranking da CBF. América Amazonense, fundada em 1939, em Manaus, venceu seis vezes o Amazonão. Fast Club, fundada em 1930, em Manaus, venceu sete vezes o estadual. Possui um bom histórico em competições fora do estado, conseguindo um 24º lugar em um Brasileirão em 1977, competindo contra 62 equipes. Atualmente está em um processo de estruturação e ano retrasado quase subiu para a Série C. É a posição 87 no ranking da CBF. Há anos atrás poderia ser considerada a quarta maior força do estado, mas perdeu espaço para outro. E quem foi? Manaus, 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 meu campeão é Alcino. Em quarto lugar, Manaus FC. Fundado apenas em 2013 na cidade homônima, tem o Gavião Real como mascote. O clube, com apenas oito anos de existência, já possui quatro estaduais. Na Copa Verde, chegou à semifinal em 2018 e 2020, ficando em terceiro lugar em 2020, já tendo vencido o Pai Sandu e o Remo nessa competição. Em 2019, conseguiu o vice-campeonato da Série D, subindo para C. E o que faz dele o maior time do estado atualmente, e o quarto maior da história do Amazonas, é o sétimo lugar na Série C do Brasileirão. Na Copa do Brasil, o time foi no máximo até a segunda fase, em 2020 e 2021. Em 2019, foi o time que teve a maior série invicta do Brasil, ao ficar 21 jogos sem perder. Além de ter ficado quase dois anos invicto na Arena Amazônia. Por isso, o time é o melhor colocado no estado no ranking da CBF, ao estar na posição 55 do Brasil todo. Em terceiro lugar, Rio Negro. Fundado em 1913, o Atlético Rio Negro Clube tem o Galo como mascote. Venceu 17 vezes o Barezão, sendo 8 na fase profissional e 9 na fase amadora. Faz parte do maior clássico do estado, o Rio Now, junto com o Nacional. O clube já venceu a Copa da Guiana Inglesa, em 1963, sendo a primeira conquista em seu nacional de um time amazonense. E venceu a Taça Amazônica de 1928, que só disputavam times do Pará e Amazonas, sendo a primeira conquista regional de um time do estado. O time foi ter uma conquista notória fora do estado apenas em 1973, quando foi campeão do norte no torneio Norte-Nordeste, acabando perdendo o título geral do torneio para a América dos Natal. Conforme o site da FAF, em 1974 venceu o torneio quadrangular Independência do Brasil. Não achei muita informação sobre o título. O que dá o terceiro lugar aos barrigas pretas é uma oitava de final na Copa do Brasil, em 1990, ao vencer os Juventus do Acre. O campeonato brasileiro já chegou a ficar em 26º lugar em 1974. Um time tão grande e tradicional do Amazonas caiu em 2019 para a 2ª Divisão do Estadual, e desde lá não consegue repetir as façanhas do passado e subir de divisão. O Rio Negro já virou o enredo de escola de samba de Manaus, homenageado por uma cidade independente aparecida em 1997. É também homenageado por um clube homônimo de Roraima, sendo o único da região norte a ter uma homenagem de um clube profissional. Um time de tanto prestígio que do oitava estádio não pode estar tão decadente atualmente. É realmente uma pena. Em segundo lugar, Nacional do Amazonas. Fundado em 1913, em Manaus, o Nacional Futebol Clube, com o mascote Zaga e Leão, é o maior campeão do Barazão, com 43 vitórias, sendo 25 na fase profissional e 18 na fase amadora. Em uma excursão por Marrocos, venceu a Copa do Rei Razan, em 1984, disputando contra os principais times da África Centrional e Oriente Médio. Em 81, venceu o torneio Pacto Amazônico, que participou as equipes de Alianza Lima de Peru, Rio Negro, Luz Milionários da Colômbia, Oriente Petroleiro da Bolívia, Dom Bosco, do Mato Grosso, Fast Club e Tunaluso do Pará, além do próprio Nacional da Amazônia. Outra competição ganha pelo Nacional seria o torneio Centro-Sul Norte-Nordeste. Apesar disso, há controvérsias históricas contra a existência de um torneio Centro-Sul na época. Fato é que o Nacional venceu o Grêmio Maringá, e a bandeira do Amazonas, na Casa do Governador, foi trocada pelo Guardanapo Azul por 5 minutos. Após vencer esse jogo, houve dois dias de ponto facultativo no estado. Em competições oficiais e mais recentes, por exemplo, na Regional Copa Verde, já chegou às quartas, ficando com o quinto lugar na edição de 2014. Na Copa do Brasil, foi para as oitavas de final duas vezes, 1995 e 2013, sendo das duas vezes eliminado pelo Vasco. Em 2013, por conta do formato do campeonato, é a sua melhor participação, tendo eliminado Águia de Marabá e os que disputavam a Série A do Brasileirão, Ponte Preta e Curitiba. Em 1975, ficou com o 16º lugar do Campeonato Brasileiro, melhor colocação de um time do Amazonas. Pepe tem um dos jogadores mais famosos do clube, um verdadeiro ídolo do Nacional. Ele ainda jogou pelo Palmeiras. Outro ídolo revelado pelo clube foi Sérgio Duarte, que fez carreira no Flamengo e jogou 17 anos no futebol português. Atualmente, o clube está na posição 183 do ranking da CBF. São Raimundo, me fascinas, no campo ou em qualquer lugar, vem do alto da colina, a força para lutar. Em primeiro lugar, São Raimundo do Amazonas. Fundado em 1918, em Manaus, o São Raimundo Esporte Clube tem como mascote Tufão e é o melhor time do Amazonas. O time faturou apenas 7 títulos do Barrezão, sendo 6 na fase profissional. Ele tem uma grande rivalidade com o Sul América, o clássico Galo Preto. O São Raimundo é o maior campeão regional do Amazonas ao vencer 3 vezes a Copa Norte, sendo o primeiro a vencer uma competição fora do estado de caráter oficial. O São Raimundo foi também o primeiro time do estado a subir divisão no Brasileiro, ao subir da C, última divisão da época, para B, em 1999, ficando em vice, atrás da pena do Fluminense. A melhor colocação do time no Brasileiro foi um 11º lugar na Série B, de 2000 e de 2001. Na Copa do Brasil, o time chegou na terceira fase, em 2000. Mas o que faz dele o melhor do Amazonas foi a brilhante participação na Copa Comebol, no ano mais importante do clube, 1999. Após a vitória da Copa Norte, ganhou uma vaga na competição, que é semelhante a um campeonato sul-americano atual. É o time que poderia ter feito feio, que já entraria em primeiro lugar do estado. Sobre mostrar o que era o futebol do norte, para nenhum hermano botar efeito. Conquistou o terceiro lugar da competição. Venceu o Atlético de Huila, da Colômbia, já na estreia. E no agregado, venceu por 4x2. Venceu o Sportbos do Peru por 4x0, a maior goleada da competição. E no agregado, ficou 5x1 para o Tufão da Colina. No jogo de ida, venceu por 1x0 o CSA. Na volta, perdeu por 2x1. Em uma disputa de pênaltis acirrada, o Alagoano venceu. O time vem se reestruturando. Apesar de ter tido passagem recente pela 2ª Divisão do Estadual, voltou à 1ª em 2020, e em 2021 já conseguiu o vice-campeonato. Assim, vai estrear na Copa Verde e Série D esse ano. Os ídolos do time são Marcelo Araxá, que foi artilheiro da Copa Comebol, e Delmo, com 200 gols oficiais pelo time. Sendo assim, o São Raimundo entra para a nossa galeria, se juntando ao Rio Branco, CSA e Ipiranga. No próximo vídeo, vamos mergulhar na primeira capital do Brasil. Vamos para a Bahia! Avante, avante, avante Duvido meu coração Tua torcida é sincera E cheia de emoção